Você viu o meu joelho, vocês... Capitão de solidão, vem pra São Paulo, vem pra São Paulo, força! Das Palas, das Palas... Desenvolvamos as palas... ... Vá para o povo das Palas! Vá para o Brasil... Vá para o Brasil... Morando em São Paulo... Esse nome de Calvin de São Paulo, vem pra São Paulo... Não é bem pra São Paulo... Morando em São Paulo... Sendo em mim, eu tenho que estar Com a regação de incendio Recomendos nesse dia, buscá-lo Jornal, Jornal Jornal, Jornal Jornal, Jornal Vim na multidão Outra noite, São Paulo Dando em convívio, eu tenho que estar Outra noite, São Paulo Dando em convívio, eu tenho que estar Outra noite, São Paulo Vai, eu tenho que estar Vim na multidão E eu tenho que estar Vim na multidão Talvez o céu será melhor Vim na multidão O céu é a surpresa E eu comendo a mão Só, só lembrar Eu te posso Eu já disse, é preto, a parte do meu sonho Vai, eu sou o meu lugar A raiz onde você poderia nadar Sem medo, sem medo Eu tento te levar Eu, 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 a cria De fora eu não tenho Eu te pego, eu te faço O filho, eu te daria o céu Meu bem, se você merecesse Eu te desse dia desses Eu posso ser o meu dono Posso ser seu baixo e ser seu dono Eu posso ser o que você quiser Cuida a costa, o seu vento Vai, sim, e aí, repita Coração do céu, falando Eu não aguento Eu tô vendo amor, pendeiro, eu não vou Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, pra manter o nosso próprio sol. O Flávio Oz, meu irmão, flávio, um grande abraço, para manter o nosso país. São Paulo São Paulo São Paulo